Opa aí galera, mano aqui que tá falando, é o Kodak, hoje eu vim aqui trazer mais um vídeozão desse maravilhoso jogo chamado o Bloco Fruta E hoje galera, com vocês podem tá vendo aí pelo título e pela thumb, hoje eu vim aqui rapaziada trazer mais um episódiozinho aí da nossa série de One Piece Sem Nome Então galera, hoje eu tô aqui rapaziada pra fazer um negócio que já era pra eu ter feito há um bom tempinho aí velho Cês tá ligado que há um tempo atrás aí a gente pegou a melhor fruta pra espadachim com Robux né galera, que no caso é a nossa querida Dark aqui mano E depois de um tempo a gente despertou um dos ataques galera, mas hoje a gente tá vindo aqui rapaziada pra despertar todos os ataques galera Sim, todos, 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 vamos despertar ao máximo aí a nossa Dark velho, a fruta da escuridão, do Barba Negra Vamos despertar ela todinha galera e vamos ter aí 100% do poder dela galera Mas antes de qualquer coisa aí, se você puder deixar aquele seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho me ajuda muito tá bom galera Vai ajudar bastante aí, se você puder fazer isso, passa no meu canal secundário, tá aí no card e tá na descrição também, beleza? Então, se embora galera, mano, eu chamei um pessoal aqui ó, cês podem ver que tem um... Eita, deixou o autoclique ligado, cês podem ver que tem um pessoal aqui né galera ó Se liga, tem o Ryuky, o Daki, esse CNG aqui, o PK, o Tanjiro e o Benio galera Salve aí pra todo mundo aí que tá aí velho, salve pra todo mundo que tá aí pra poder me ajudar a fazer a raid Eles já tão aqui falando ali no chat, a gente vai lá pra raid que eles já devem estar lá né Eu já tenho alguns ataques de desperta aqui galera, falta só o último ataque pra gente despertar Então vai ser bem legal, chamei o pessoal no Discord Ah é, outra coisa, caso você queira participar aí galera, desses coisas que eu faço quando eu vou despertar fruta É, caçar cia, sei lá, essas coisas assim que eu preciso de mais gente Se você quiser participar mano, fica de olho no meu Discord que tá aí na descrição Lá eu sempre chamo o pessoal por lá tá galera Bom, chegamos aqui, vamos logo aqui liberar a portita aqui Vamos entrar na raid aqui galera, aqui, aqui, aqui Pera aí, eu escondo, aqui, aí agora é aqui né Isso, isso, foi, 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 foi Vou falar aqui raid, raid dark É, raid, raid dark, aí pronto, pronto, pronto Raid dark galera, raid dark, se embora, se embora Ué, ah não, pera aí, F que voa aqui Ô, chegamos, chegamos Alguém paga raid dark aí, paga raid dark aí em Ryuk Se embora galera, vamos pra raid mano Vamos galera, por algum motivo tem mais de 5, 4 caras aqui galera Eu acho que tem alguém que tá usando script Ou sei lá, ou bugou galera E outra coisa, o Ryuk, ele é da minha tripulação principal galera Se embora, e como eu tava dizendo aí Eita, como eu tava dizendo aí galera Ah, vou chamar ali aqui velho Porque tem um cara ali que ele não tá no Ele não tá na, ele não entrou pro jeito certo não galera Então pra gente não tomar dano dele né E como eu tava dizendo aí galera, a gente tá Ai caraca, a gente tá aqui de A gente tá aqui com a melhor fruta pra espadachim né Então nada mais justo do que Usar a espada né galera Pra fazer jus ao nome Deixa eu colocar o óculos de cisne aqui né Se embora galera, o que que tão falando aqui Usaram coisa? Foi bugou, F Ryuk Eu que paguei Ué, o que aconteceu, o Ryuk não veio? Caraca, o que aconteceu com o Ryuk? Eita, o Ryuk pagou e ele que não veio Eu não entendi nada Tá, mas vamos indo aqui galera Vamos indo aqui, o Ryuk, se for, se o Ryuk não tiver Ele tem que aceitar ali cara Aceita ali Ryuk, deixa eu ver Acho que o Ryuk bugou galera Ah, mas não dá nada não Se ele conseguir bater É bom que a gente tem mais de uma pessoa Incrível que quem bugou foi o cara que pagou né Eu achei que isso nunca aconteceria Bora galera Melhor é, os status aí ó Como eu disse, tá tudo em suor de galera Melhor fruta pra espadachim Temos que ser um bom espadachim né galera Bora aqui que dessa vez Eu vou ajudar bem mais do que se a gente tivesse com fruta Eita, que isso Porque espadinha é muito melhor Espadinha é muito melhor Simbora Ah, falar em espada galera Eu tenho que upar minha Dark Blade logo pro Pro V2 Ou pro V3 né Entre aspas assim Aquela coloração branca sabe E também tenho que pegar o Poli V2 logo né Vocês já estão me cobrando Toda vez que eu faço Alguma coisa relacionada a Rubble Vocês falam Ih, o Poli V2 Kodak Cadê o Poli V2 Eu falo Calma amigão Eu vou pegar esse Poli V2 Um dia galera, um dia A próxima fruta se vocês quiserem Eu posso despertar a Rubble Aí a gente compra o Poli V2 Depois de despertar a Rubble Mas só se vocês quiserem Bora aí E é porque eu tô despertando essa daqui primeiro Porque foi o que o pessoal pediu né Eu fui lá ver os comentários do vídeo da Dark né E da Rubble Que a gente despertou A da Rubble Tinha bastante gente pedindo pra eu despertar logo a Rubble Pra fazer o Poli V2 Só que essa Só que eu quero dizer Eu vou despertar logo essa daqui galera Logo essa daqui Porque o Poli V2 é coisa de espadachim também né Então é bom que já combina velho Pó vim, pó vim E é bem fácil cara Bem fácil despertar as frutas Então tá de boa E eu tô com bastante fragmento 11 bilhões de fragmento Bora galera Vamos Ó a gente já vai passar pra próxima ilha Creio eu Depois de matar esse Não Deve ter spawnado uns lá fora Ele sempre spawnam no teto do mapa Se liga Cadê, cadê É dessa vez não spawnou nenhum no teto do jogo Incrível Ué cadê Spawnou aonde? Tá lá fora? Deve tá lá dentro Deve tá lá dentro Deixa eu ver Aqui ó Tá aqui dentro mesmo É porque as vezes sempre spawnam uns lá no teto Tipo na última fase desse mapa aqui Sempre vai ter um bicho spawnado no teto Eles spawnam e não sabem cair Aí eles ficam lá o dia todo Velho Dia todo Dia todo Bora aqui galera Falta só um ataque Ah é né Pra mostrar pra vocês que falta só um ataque Aqui ó Se liga O X tá desperto Beleza O C também tá desperto Ah e se o C tá desperto Todos os outros tá desperto galera Temos o pulo também Só falta a bomba escura Bomba escura galera Que no caso é esse aqui né O Vroom Falta só esse Falta só esse Mas por enquanto Vamos usar aqui Ó será que se Será que ganha galera É bom pra É bom pra fazer raid Não sei hein Chegamos aqui na terceira ilha Já galera Tamo pertinho do final mano A raid de Dark demora bastante pra acabar Sei lá Eu não gosto muito da raid de Light não Nem de Não da de Light É não gosto da raid de Light E também não gosto muito da raid de String velho É as duas que eu mais odeio A raid de Light Porque Nem porque é difícil galera Porque o boss de lá é burro Ele fica Ele fica se jogando pra fora da pirâmide mano Aí você tem que correr atrás dele Ô encheção de saco que aquele bicho é viu Nossa senhora Odeio ele E a da String Porque a da String é forte O cara literalmente O mapa da String é um quadrado Desse tamanho assim ó Assim ó Desse tamanho mais ou menos Aí esse tamanzinho um quadrado E os caras da String Ele ocupa o espaço todo Com qualquer skill que ele usa Meu amigo Chato 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 Muita gente morre naquele Naquele último mapa da String Porque é muito forte os caras Cê é louco A String é a fruta que mais dá dano mano Como é que não morre Cê é louco Não dá pra Ué cadê os bichos Aqui ó Aqui ó Vamos combar nele aqui galera Toma Toma mais dois ataques Ih mataram Roubaram meu kill Qual foi Hugh Roubou meu kill aí Zé Tá louco Bora aqui galera Vamos 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 Hugh fica roubando o kill Dos outros aí Eu quero Mano agora deu vontade De pegar o Poli V2 Mano vou Vou despertar A Rubble Depois desse vídeo aqui galera Eu já vou ir despertar A Rubble Eita que isso Tô com 3 mil de vida Ui 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 Corre Corre 2 mil de vida Ui corre pro barco Corre pro barco Corre pro barco Cê é louco cachorro Cê é louco De verdade Eu não havia Vou ficar aqui no cantinho Até recuperar um pouquinho de vida Começou a vir uns caras De Dark aí Esses caras É chatão Se eles te pegam Se eles te pegam Nesse coisa aqui Mano tem chance de você morrer Calma aí Morreu alguém Porque eu tô vendo menos um Eu ia ver como De Dark e Electro Não sei Cadê Não sei galera Acho que morreu alguém Tô com medo agora Morreu 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 alguém Deixa eu perguntar aqui Morreu Alguém morreu Alguém morreu Que veio uma Ai 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 Alguém morreu Alguém morreu Deixa eu perguntar assim Se alguém morreu Se alguém morreu Deu ruim galera Se alguém morreu Deu ruim galera Se alguém tiver morrido Vai dar ruim Ah o cara morreu Mano Como é que alguém morreu Jogando Raid Velho Ai não velho Complica demais Esse é louco Vamos Ai caraca Agora eu levei combo também Mas não dá pra morrer não galera É Raidzinha aqui Suave Level máximo Como é que morre Nisso aqui gente Bora Vamos Vamos pra frente Vamos pra frente Tá galera Tamo aqui na última fase Velho Como vocês estão ligados Ui 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 Eu vou morrer Como vocês estão ligados galera Tinha morrido um cara lá né Então a gente teve que reiniciar A Raid aqui Pra chamar outra Outras pessoas E agora a gente tá na última fase galera E morreu outra pessoa de novo Porque eu só tô vendo 3 pessoas aqui mano Não tô vendo 4 Eu acho que o outro morreu de novo galera Tamo de novo aqui só com 3 pessoas Mano Não adiantou nada ter Ter se matado Pra chamar outra pessoa velho O pessoal fica morrendo Jogando Raid mano Que coisa Que isso velho Que isso Mano Não acredito nisso ainda não Vocês podem ver Que só tem 3 pessoas aqui né galera Tá faltando uma Ela deve ter morrido em algum lugar aí velho Agora como que ela morreu Eu não faço ideia né Mas morreu Vamos supor Eu acho que ela deve ter bugado É vamos falar que ela bugou Caiu no limbo Algo assim galera Porque morrer pros bichinhos É meio complicado Vamos aqui ó Vamos tentar passar a fase Só tem que focar o boss aqui galera Que o boss é cheio da vida né Então vamos descer o soco nele velho Vamos descer o soco nele O servidor tá lagando um pouco Mas sem problema E o bicho aqui não agarra né O Z do Super Ruma Não vai na direção certa Por algum motivo Não consigo acertar E o boss tá ali em cima Desce daí ó safado Vem pra cá ó Desça Desça amigo Desça Epa Epa Não consigo subir Aí vamos cá Vamos cá Desce aí cara Gente Toma 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 Temos 4 minutos aí galera A gente não precisa pegar Um milhão de Um milhão de Como é que é De fragmento não galera A gente só tem que pegar O A gente só tem que ganhar galera Só temos que ganhar velho Eu só quero ir despertar A fruta rapaziada Só isso velho Só isso Bora bora Caiu lá embaixo Caiu lá embaixo Simbora Eita ó Tá meio lagado o servidor Como vocês podem perceber né Matamos o boss galera Falta só sei lá O último NPC Que deve tá faltando cara Ele deve tá lá Lá dentro lá ó Lá no fundão No fundão não Aí eu caí Ele deve tá lá em cima galera Deve tá lá em cima Aqui embaixo Não sei velho Cadê o último NPC Procura esse homem Aí aqui ó Ele tá aqui Achou o cara O cara da rubo Achou ele Cadê 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 Aqui 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 ó Último NPC galera Mata Aí matei Foi Acabou galera Nossa finalmente Ainda ganhou milzão de fragmento Achei que a gente não ia conseguir mil não Ali ó Três minutos a gente terminou Opa Olha onde a gente tá Manda salve no vídeo Salve pro CNG HST cara Mais um salve Já te dei um salve no início do vídeo Ó Vamos despertar aqui galera O último ataque Finalmente E pronto rapaziada Agora a gente tem tudo Mundo das trevas O que que esse ataque faz? Ah é um Ah tô ligado É um bola na zona de dark Só que mais potente Cara Agora sim galera Temos tudo Desperta aí Ó como vocês podem ver A gente despertou A melhor fruta Pra espadachinha aí galera No máximo velho Então foi isso aí galera Vou ficando por aqui Mano Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Que me ajuda muito Passa no meu canal secundário Que tá tanto no card Quanto na descrição Beleza? E salve aí pra rapaziada toda Que me ajudou no vídeo Se você quer participar Entra no meu Discord Tá certo? Então vou ficando por aqui galera Valeu, falou, fiquem bem E tchau, tchau pra vocês